Olá, olá! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Acessem o nosso canal no YouTube, certo? Enem por Matheus Prado. Acessem aí, acessem aí, tudo bem? Isso aí. E vamos seguir em frente, vamos à luta e vamos lá nos dar bem no Enem. É essa a ideia, certo? Arrebentar nesta prova aí. E aqui nós temos um trecho extremamente bacana, interessante, um texto muito legal, que é um texto, certo? Lá do nosso João Cabral de Melo Neto, também um escritor infantil, um escritor social, um escritor regionalista, um escritor extremamente contestador, né? Esse João Cabral de Melo Neto, universal, fantástico, neste nosso poeta aqui. E ele vai colocar aqui um trecho, vai ter um trecho aqui, de Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina, certo? Escrito em 1956, como Alto de Natal de Pernambuco, certo? Em que ele retrata a morte vem antes da vida e a vida é severina, é sofrida, né? E ele vai falar, né? Somos muito severinos. Aquele trecho, igual assim, tudo na vida, né? Tudo se equilibra, que ele diz, certo? Que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, né? Ou seja, a seca mata até gente não nascida, certo? Então, ele está falando da fome, da adversidade, né? Da miséria, das condições do sertão, né? Ou seja, do abandono, o sertão do sertanejo. O sertanejo em busca de terra, de trabalho, né? De condições de subsistência, pelo menos de sobrevivência. É isso que esse severino, né? Ele vai nessa sua toada, né? Certo? Quase numa história, numa relação épica, ele vai seguindo, ele vai vendo, né? Ao lado ali, em busca de São Francisco, ali no Capiberibu, ele vai buscando, né? O seu caminho, ele vai buscando aí, certo? Um pouco de terra que dê comida, que dê água e que dê vida. E nesse trecho, tratamento que ele dá aqui, ele vai retratar qual situação? A situação da miséria, né? Que muitos nordestinos estão expostos aí, né? Ou seja, que está simbolizado na figura deste sertanejo que representa tudo isso, que é o severino aí. A alternativa correta, sim, é a alternativa D, né? Que tem essa questão da miséria, do severino aqui. Tudo bem, gente? Submetido a essas condições terríveis de abandono do sertão aqui. Esse sertão é extremamente cruel para com o sertanejo. Tudo bem, gente? A alternativa D é a correta. Acessem lá, guiaenem.org.br. Conheçam o nosso material. Música 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 Música